Tá, mas eu queria muito saber como vocês se conheceram, de onde vocês são, como vocês eram quando eram crianças, quem é alérgico a leite, quem que... Quem tem tolerância à lactose? Eu nunca fiz teste, mas devo ser. Nossa, por que você falou isso? Ah, sei lá, me fazia mal quando eu bebia leite. Você parou? Parei, mas parei tem 20 anos. Mas fazia mal. Eu lembro até hoje das últimas vezes que eu bebia leite. Ficava... Fazia um... Você sabe que você pode não ter mais já, né? E você nunca vai saber. É, passou já. Que louco. Passou. Será? Aceitas um leite? Vou arriscar. Tem leite? Não. Temos. Não, não, não. Elidio prova leite ao vivo. 20 anos depois, ele reencontra com o leite. O leite vem com uma cama de rosas. A gente tem uma surpresa pra você, tem uma vaca. Elidio reencontra a pessoa perdida há 20 anos. Isso também é bom, isso é bom. Mas a gente se conheceu no colégio. É isso. Colégio mesmo, na escola. Escolinha. Eram os três caras que o professor falava, vocês não calam a boca. Aqui em São Paulo. Qual colégio? Colégio de São Paulo. Colégio de São Paulo. Eu sou ZN. Você é ZN também? Sou. Qual colégio você fez lá? Fiz colégio cantareira. Colégio cantareira. E externato hortoflorestal. Mas você é ZN perto de nós lá, inclusive é, porque cantareira inclusive... Na sua época era Cândia Big... Não. É verdade. Vamos saber a idade dela. Aliás, Cândia. Já era Careful. Já era Careful. Big. Já era Careful. Não, pô. Era Big. É o Cândia. O Cândia é tipo... Essa daí eu não peguei. Mas era Big. Depois virou Careful. Nasceu depois de 90. Exato. É isso, é isso. Mas o Jardim São Paulo... Hoje tem um buffet em frente. Tem um buffet em frente. Exatamente. Trabalhava naquele buffet. Ela era mini. Ela fazia podcast. Eu era Caruso. Eu era Caruso. Foi você, então. É... Agora eu entendi. Eu sabia que te conhecia alguma coisa. Era ela o tempo todo. Que comentou no meu vídeo em 2007. Fiz um presente. A gente chegou a fazer lá. A gente fez... A gente, inclusive, fez a apresentação no Teatro Jardim São Paulo. Que era um teatro que fizeram no colégio. Que foi muito importante pra gente. Que a gente se apresentou lá. O primeiro improvável da história foi lá. E a apresentação de esquete que a gente fez também foi... Foi tipo a gente que fez. Foi lá também. Foi lá também. Foi lá também. Vocês tiveram apoio dos coleguinhas? Tivemos apoio do colégio. Do diretor do colégio. E dos coleguinhas muito, com certeza. Todo mundo ia assistir. Todo mundo já tinha visto, mas tava lá vendo. A terceira D inteira tava vendo, meu. E a gente até da segunda S. A Maria Clara. Meu, a Maria Clara foi um dia, meu. E ela sentou do lado do Pedrinho. Ana Catarina! Irmão do Joréu. Irmão do Joréu. Ela sentou do lado do Rodrigues, meu. Putz! E o Rodrigues e a Fafá não estavam se dando bem. Foi uma época super tensa. Atrapalharam até o espetáculo nosso depois. Começaram a brigar no meio. É claro, né? É, exatamente. A boca vai embora. Mas foi lá que a gente se conheceu. E o diretor apoiou pra ver se vocês calavam a boca? Um pouco. De tanto que a gente pediu pauta no teatro e falou, tá bom! Mas tem que ser beneficente. E aí a gente fez isso. O primeiro espetáculo que a gente fez lá, o acordo foi... É um quilo de alimento pra entrar, tá bom? O colégio tá bom. Tá ótimo. Hoje em dia... O espetáculo ia ser caro, entendeu? Dependendo desse quilo de alimento. Um quilo de arroz. O quê? É um assalto de espetáculo. Mas pelo menos não rolou. Devolve meu saco de feijão. Não, não, não. Não rolou. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Essa história é maravilhosa. Com a gente não rolou. Seria ótimo. Mas a gente fez o primeiro espetáculo mesmo que a gente fez. Caramba, acabou a comida, Lídio. Rápido, peça alguma coisa. Hum, quer mais um? O primeiro espetáculo. Tá, mas pra vocês se encontrarem no recreio e falarem... Ufa, ele ia começar a falar, ia ser horrível. Foi muito pouco. Vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Desculpa, você dizia... Você quer mais um? A pergunta foi... Quer um milkshake? Quer uma sobremesa? Quer um milkshake você? Ah, 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 não pode, né? Não pode. A partir do... Ah, 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 ah. É a partir do... Ah, 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 ah. Tudo bem. Pode responder, pode responder. Ah, eu falei do momento que vocês se encontraram no recreio, um momento pra falar assim, aí, vamos fazer um bagulho? O Daniel e o Lídio já se conheciam. Ironicamente, o Caruso tava no nosso recreio. Ele dava aula de física. Ele dava aula. Eles se conheciam e por um rearranjo de salas, eu fui conhecer eles. Já conheci o Daniel por causa da turma de rock e tal? Rock não, metal. Metal. É muito diferente, é muito diferente. Você consegue imaginar esse menino com o cabelo até aqui, ó? Sim. Não? Você não consegue? Ai, mas por acaso eu trouxe a foto. Põe na tela a foto pra gente dar uma olhada. Põe aí. Não tem. Não, eu tava... Pois não existe. Quebrando a perna. Desculpa, desculpa, Felipe. Tinha um voto checando com a produção. Desculpa. Tadinho. E aí, a gente tinha um... Desce como é? Aí tinha um evento do colégio, que acho que era um festival de música. E a gente pediu pra, no intervalo, fazer um sketch do Multipython. Que até hoje, se você quiser procurar, se vocês estão aí de nada, abre uma outra aba e procura. Slapstick Lesson. Não pode pedir pra perder o foco aqui. Depois, então, do programa, né? Tem duas pessoas online. É Slapstick Lesson. E a gente fez... Slapstick Lessons. Slapstick Lessons. Slapstick Lessons. Procura aí na internet, numa outra aba. Slapstick Lessons. É. Aí você vai entrar. Abre aí uma aba. You're gonna open a new tab, and you're gonna type no Dipython Slapstick Lessons. Não precisa ninguém procurar nada. O link tá aqui nesse vídeo. Vamos colocar o link na tela? Vamos. Coitado. E eu tava... E eu tava, na verdade, pulando uma etapa. Porque, antes disso, o Daniel Elidio e o... O Daniel Elidio? O Daniel Elidio e o outro amigo nosso fizeram o tcha-tcha-tcha. Que é um vídeo que a gente fez do Multipython, porque a gente tá coberto com papéis e papel boa e tal. Esse Slapstick Lessons, ele é o quê? Um sketch do Python. Ah, mas o que que faz ele? É, é uma lição, é uma palestra de como fazer humor. Então ele fala assim, e aí é aquela bem coisa britânica de, para fazer a plateia rir, você pode usar objetos como, por exemplo, uma casca de banana. E aí tem três assistentes como se fossem aqueles caras de test drive, assim, com macacão de fábrica. Vão ali, descascam, aí um vem e escorrega. E aí o sketch é tão maravilhoso do Python e o time é tão bom que você fala... Ai, que vergonha. E tem até hoje um momento na fita, que eu vou tentar achar essa fita, que a gente faz toda uma piada sobre essa coisa da casca de banana e tá rolando uma vergonha alheia. E é o momento em que o sketch vira, que você passa por cima da casca de banana e aí começa realmente o sketch a acontecer. E que a plateia tá tipo, nossa, esses meninos tão passando vergonha. Rola um silêncio quando o Elidio pula a casca de banana, que a piada é ele pula a casca de banana, pega a casca de banana. Temos banana aqui, Dani? Faz aí. Mas assiste, esse sketch de Python é muito bom. E a gente fez exatamente igual. E foi assim que a gente começou. Vocês ficaram ensaiando um na casa do outro? Fazendo, assistindo a fita do Python, anotava, fazia. Rebobinava. Rebobinava. Se tiveram, as pessoas sabem. Rebobinava. A gente rebobinava a fita. Não dava pra voltar dez segundos no YouTube? Não, não dava. Dois touches assim. E quando você perde o botão. E você tem que, é um jeitinho, você ilumina demais. Quando ele salta assim, é a tampa da caneta bique. Aí você fala, ai caramba, eu não consigo. Pausa, pausa, você vai perder. Era horrível. Eu vou continuar com a minha batata. Tá bom, então. E é isso, a gente fez esse quadro lá, né? O Caruso tava na plateia, né? E a Mel Mário. E a Mel. E aí a gente fez, a gente começou a se apresentar assim no colégio, literalmente nos, entre, enquanto decidiam a nota das bandas, que tinha que ter um tempo pra isso, a gente se apresentava, é um númerozinho de comédia lá. Que fofinho. E foi assim que foi, foi assim que começou tudo. Foi super fofinho. Aí a gente começou a apresentar em outros teatros, começou a participar de saraus e tal, até que a gente chegou a fazer o Nunca Sábado em 2006. Saraus também? Saraus foi menos, mas a gente fez. E depois a gente foi pra o Teatro Folha. E aí do Teatro Folha... Nossa, caramba. É, que tinha um festival, era tipo um festival no Teatro Folha, que foi onde a gente, inclusive, conheceu muitos amigos. O grupo, o grupo de comédia que o Luke participava, que era o Comédia ao Cubo, que deu a dica pra gente, tipo, ó, tem no Teatro Folha, tá rolando uma competição de grupos de humor. Vai lá na audição, é dia tal, esse endereço, manda os sketches que vocês vão fazer, ou faz ali na hora pra eles. Essa história é boa. Isso antes do Balas? Ou pós-Balas? Bem antes do Balas. Bem antes do Balas. A gente tá falando de 2005. É. Não é tão antes, são dois anos, mas na nossa história é muito tempo antes. E essa parte da história, que acho que a gente nunca enfatizou, mas assim, eles falaram, vai lá, tá tendo uma competição de grupo de comédia, e eles conheciam a gente fazendo participação em Sarau, essas coisas. E aí a gente foi fazer uma audição, né? A gente foi se apresentar pra uma pré-banca examinadora ali do... E a gente, tipo, foi reprovado, porque a gente era muito ruim. Muito cru, muito cru. Muito cru, tipo... Até que a cena deles é bem escrita, mas eles fazendo é um horror. Era basicamente isso. Essa frase foi dita pela assistente de direção. Foi dita pela assistente de direção, Ana Rocha, que já deve mandar um beijo pra Ana Rocha, que se a gente entrou, depois do Nunca Sábado, depois de continuar fazendo, é porque ela falou pra galera, ó, tudo bem, eu vou ensaiar com eles. Eu vou ensaiar com eles, e aí eles apresentam. Ah, ela acreditou. Ela acreditou. Ok, tem um talento ali. Em algum lugar. Só precisa executar bem. Eu vou ter que suar pra tirar esse talento, mas vai lá. E aí ela ensaiou a gente, falou, agora vocês param, agora triangula. O que é triangula? Triangula. Essa frase foi dita. E aí a gente entrou lá e a gente foi super bem. Voando. Eu gosto quando eu aprendo. E o resto não. Mas se ela não tivesse dito, tudo bem, eu ensaio com eles. Meu pessoal. Eu estaria dando aula de física. Pô, tava lá. Não que seja ruim. Não teria conhecido o Balas.